Eu não me engano E os seus amigos, os que restaram Em que linguagem falarão Este sorriso na parede Me tortura Tem um cravo na memória Como esquecer As novas virtudes são demais E os inimigos sempre tão iguais Eu não vou vestir a fantasia Para um carnaval que não virá É tão escuro Você voltou Mas não reviu o bar antigo E os seus amigos, os que restaram Em que linguagem falarão Este sorriso na parede Me tortura Tem um cravo na memória Como esquecer As novas virtudes são demais E os inimigos sempre tão iguais Eu não vou vestir a fantasia Para um carnaval que não virá É tão escuro Eu não vou vestir a fantasia Eu não vou vestir a fantasia